Carro B10 agora aqui no bairro Guarabara porque eu estou no JJ Multimarcas, quer trocar de carro e quer pular de alegria. Vem para o carnaval de ofertas, vem para a foliga do JJ Multimarcas porque aqui nesta semana está fácil de trocar de carro, Júnior, bom dia. Bom dia, Fábio, exatamente, carnaval para você aí, aproveitando sair de carro novo, venha para cá. Vale a pena, vem para o JJ Multimarcas porque aqui tem as melhores ofertas, olha só a primeira. E tem para você este Hyundai Gazera, é um 3.0 motor V6, o ano dele é 2013, é uma nave. Este aqui tem teto solar, bancos em couro, é completaço, de R$ 74.900 por R$ 63.900, R$ 63.900, é R$ 11.000, R$ 11.000 de desconto. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, mais uma super oferta. Doigota Etios, este é 1.3, o ano é 2016, de R$ 36.000 por R$ 29.900, apenas R$ 29.900. Agora para fechar as ofertas do JJ Multimarcas, nós preparamos para você um utilitário, Figate Strada Adventure. Esta é uma 1.8 2014, é completa por R$ 39.900, apenas R$ 39.900. Aqui dá para pular, mas é para pular de alegria, Júnior. Com certeza, e na compra do seu carro você escolhe tanque cheio ou transferência. Então vem para cá, vem para o JJ Multimarcas, afinal de contas, as melhores ofertas estão aqui.